Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá família abençoada, tudo bem com vocês? Família, já estamos aqui com o nosso achado abençoado de hoje mas primeiro vamos deixar vocês vendo a nossa caçada como foi e daqui a pouco a gente volta aqui É isso aí família, então, bora lá? Será que tem alguma coisa aqui nessa casa? Que ventinho bom, gente! Ainda nada, mas com certeza vai ter Depois a gente volta Olha, tem umas caixas Ai, só a caixa Tem um espelhão quebrado Tudo quebrado mesmo Que quente, tá aqui? É, no caderno pra ver se tem alguma coisa Opa, é bom sinal Opa, opa Aqui é um Uhul, copos Que beleza Deixa eu já colocar aqui no cantinho Cuidado Cuidado que eu vou pegar Conseguiu? Pera aí Deixa eu colocar aqui no cantinho Olha 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 Será que aquele lala? Calor tá aqui dentro, hein? Nossa, tem alguma coisa assim, vida Ah? Tem alguma coisa aí? Olha lá Que que é uma cadeira? Parece que é uma banqueta Sério? Sério? Vou tirar aqui Ai, que linda, Alan Consegue? Consegue Esse saco ali Não tem nada Esse saco ali, ó Aqui? Aham Deixa eu tentar tirar as coisas de cima aqui primeiro Porque tá caindo um monte de coisa aqui, ó Cuidado com o espelho Esse aqui? Não 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 Só pra ficar vazio Ó Aham Ah, é Só pra ficar vazio, só Tá Coloca aqui em cima Isso Ele tá aqui totalmente pegado, até molduro Esse negócio, olha, que lindo ali, ó Será que tá inteiro? Pera aí Opa, olha Faz uma esquemão aqui, né Ó Cheio de alarme, né? Aham Nossa Tem coisa, gente Olha que lindinho Olha Ai, eu vou levar lá Olha que bastante coisa Esse aqui eu vou levando lá pro carro, tá? Tá Você quer ficar segurando aí? Vai Aí Olha só, vamos procurando aqui, né Ó Aqui já faz uma esquemão Olha o tanto de alarme que eles colocam Aqui, ó Isso aqui pra você furar o pé Vai se machucar a mão Olha lá Maravilha, né? Deixa Ver se aqui tem alguma coisa também Tem uma caça aqui Gente, vou falar uma coisa A Andressa Ela 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 tem uma habilidade dela Mexer com o celular E mexer nas coisas Eu já não consigo Ela 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 É É top essas coisas Tava falando o pessoal Que tem uma habilidade de você mexer nas coisas E segurar o celular Ela Não 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 É Não É Não Não É a sua caixa Também, ó É Exopor Ó Tem um papelão aqui Mas Dá pra ver que é só sujeira mesmo Tem uma tampinha Tem uma tampinha Mas, ó O pote é bom Tem uma aberta Esse saco preto ali não tem nada Opa Olha aqui, ó Dome-aranha Deixa Deixa Ver se tem alguma coisa Não 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 tem nada Ó Nossa, uma coisa Muito engraçada É que ainda hoje Eu falei pro Oliver Que a gente tinha que comprar Sunguinha pra ele Cuequinha, né E olha aí Dome-aranha ainda Maravilha Isso é muito Muito Abençoado, né O saco preto também Só Aqui, ó Só plástico, ó Tá vendo? Uhum Deixa eu olhar isso aqui agora Aqui, ó Plástico Que tem algumas caixinhas de papelão aqui, ó Ó É Esse aqui não tem nada não Deixa eu olhar desse lado aqui Ó Onde tá esses alarmes Cuidar pra não colocar nenhum no pé É Mas aqui Mas aqui Aqui tá Tem plástico Pra verdade Ó Tá tudo Estourado aqui É Aqui não tem mais nada não Ó Ó O que que tem embaixo desse saco aqui? Parece que tem alguma coisa lá, ó Peraí Peraí É Esse aqui? É, embaixo Esse negócio preto aí Esse não é nada não Tem Ah, tá Você quer alguma coisa? É Acabou Tá vambora Tá vambora Peraí que tem de novo Tá vindo um carro lá, ó Será que é concorrência? Pode ser Nós estamos aqui, ó Dentro e tem um rapaz lá Fazendo um lanchinho lá Só de olho na gente Só de olho na gente Esquece de fechar aí E outro dia a gente volta aqui, ó Pra ver o que vai ter aqui, ó Que certeza Que se tem uma grande Ou pode ser Que eles vão reformar a loja Ou pode ser coisa grande Que eles vão jogar, né? É, porque eles assim Jogam coisa boa, hein? É Ó Tem um homem ali, ó Fazendo lanchinho Nossa, Alan, olha Uau Tá bom, vida? Pois é Vai ter que entrar lá pra ver Será que esse aqui é um sofazinho? Parece, né? Nossa, olha o tamanho do caco de vidro É, isso é perigoso, hein? Caco de vidro tem maçãs aqui Olha que banquetinha linda, Alan Show, hein? A pancita tá bom Ai, é um sofazinho, querido Quer me dar aqui? Nossa, tá bom mesmo, hein? É pesado? Passado? Aham Peraí Será que é bom já ir levando lá, Alan? É, né? É bom, né? Esse aqui é grande, vai que é Peraí Alguém chega aí Pelo menos já tá lá no carro Esse aqui é só azucu Vou dar uma volta por lá Deixa eu colocar a nossa amiga aqui Será que é esse aqui? Ai, são quadros, mas tá cheio de caco de vidro Aqui não tem nada Olha, acho que são duas banquetinhas, gente Banquetas tá lindas pelo jeito, hein? Esperar o Alan vir, né? Eu vou pegar a minha flecha Eu acho que são duas, Alan É duas? Parece Ó, cuidado que aqui tá cheio de caco de vidro que eu já vi, ó Tira essa aqui primeiro Tira primeiro essas molduras daqui, ó Porque tá cheio de caco de vidro Basta, hein Olha lá Nossa, é, né? Que quebrada, né? E que lindo, né? Será que a moldura tá boa? Ai, que lindo, Alan. Nossa. Tá bom, gente. Olha. Consegue pegar, Lilian? Bonito mesmo. Vou passar pra cá, pessoal, porque olha. Isso aqui pra cortar. Beleza. Maravilha. E esse também tá lindo, né? Também tá bonito. Muita calma nessa hora. É. Quer pegar, Vida? Aham. Nossa, elas estão perfeitas. Tanqueira mesmo, Vida, olha. Essa aqui também, Alan, é... Show, hein? Deixa eu... Vai ter que abrir mais, hein? É pegar e já ir colocando lá. Porque elas são grandes, né? Ai, o barulho... Pode soltar. Vamos. Vou pegar e já levar umas duas de uma vez só, né? É. Não tem como não fazer barulho. Não dá, né? Bate aí. Pode soltar. Vamos lá levar? Vamos. Aí eu volto pra você ter mais alguma coisa. Acho que eu vou te ajudar, né? Tá. Deixa eu só apagar a luz aqui. Deixa eu só apagar a luz aqui. Então vamos lá, né, gente? Será que é esse negócio aí, Alan? Olha, eu acho que é da loja, sabe? Mas tá quebrado lá. Ah, sim. Aham. E eu acho que... Já tá com... Eu acho que agora... Isopor. Ah, deixa eu te lembrar. Esse também é isopor, nossa que barulho, isopor também, e esse daqui, também é isopor, e pela caixa eu preciso fazer o que quer, não é nada não. Caixa vazia, e esse aqui, também tem uma caixa, mas não é nada. Não, isopor também. Então, acabou. Está ótimo, né? Esse aqui, deu boa, hein? Deu. Estou vendo uma caixa ali, porque será que está limpa? O que está dentro dessa caixa? Uma lixa. Engraçado estaria, né? Pode ser. Deixa eu pegar os quadros. Não esquece de fechar o outro lado também. E é isso, gente. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o que a gente achou de barra. Olha, vou te tirar da caixa aqui, ó. Estou quebrado. Porque tem copos quebrados aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Aqui é só isso, né? Quanto será que vinha aqui? Vinha oito. Oito, né? Então, quantos estão quebrados? Se tem seis... Dois quebrados. Dois quebrados, gente. Mas já está bom, salvemos. Quatro. Salvemos quantos? Seis, né? Seis. Seis já está bom, né? E aqui nós temos um calção lindinho. Uma bermuda, né? Uma bermuda de menino, ó. Bonitinho, né? Eu achei incrível isso aqui, ó. Porque justo hoje eu estava falando que o Oliver precisava de cuequinha. Isso aqui é uma coisa... Que dólar, né? Que negócio, hein? É. Ó, mais um. Que bonitinho esse aqui, ó. Olha atrás. Que graça, gente. Bem de ovenzinho, né? Bem de ovenzinho. Eu ia ver preço, mas não tem preço. Eu também estava procurando, mas não achei, não. Olha aqui, tem mais uma. Olha que bonitinha essa aqui. Do Homem-Aranha. Vai, ele vai adorar, né? Vai. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, essa aqui é uma camiseta, ó. Serve para você. Opa. Na verdade eu acho que é um pijama, hein? Vamos ver. A gente vai descobrir, né? Vamos também. Olha, aqui tem um avental. Que bonito. Segurei, né? Ó, para essa carne. Para cozinhar. Uhum. E, ó, esse aqui é beleza, ó. Aqui tem calcinha, gente. Olha. E tem bastante, ó. Três. Esse aqui não é. Acho que só. Três. Ah, mais uma aqui, ó. Quatro. Um lacinho de cabelo. Para criança. Vai servir para a Zoe. Prontinho, né? Uhum. Ó, mais uma camiseta aí, ó. Mais uma camiseta preta aí, ó. Bonita, né? Bonita. Mais uma cuequinha. Olha. Que bonitinha. Essa não é do Homem-Aranha, não. Aham. Olha essa aqui, que linda. Opa. Azul. Gosta azul, hein? O Alan ama azul, gente. Azul. É a minha cor preferida. Tem? Trinta e dois dólares, gente. Olha. Aham. E falando em calcinhas, olha. Tem mais aqui, ó. Um joguinho, ó. Olha só. Que maravilha, hein? Olha, ó. Falando nelas, mais. É, mais uma. Bonitinha essa. Esse aqui. Ó, esse aqui eu acho que ia dar aquela blusa, né? Aham. Aham. Olha, gente. Branquinha. Ela ia precisar ter pijama mesmo, né? Não diz, né? Não diz, né? Não diz. E é da ombro, hein? Uhum. Olha, marca ombro. Que legal. Olha que bonitinha a bolsinha. Vem um lacinho de cabelo. E vem uma mastra. Olha que bonita. Ah, é o corintinho, hein? Aham. Vamos ver. Tem preço? Não, não tem preço. Não tem? Que graça. Gostei. Acho que não é nada. Só uma caixinha. Olha aqui. Hum. Hum. Esse chocolate aqui é uma delícia, hein? Chocolate. Validade. E a validade? Tá bom? Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Ó, tá com alarme. Vamos ver o preço. Esse tem preço. 6,99. Era 20 dólares. Na verdade, era 22 dólares e depois foi pra 6,99. Nossa, vai vencer em janeiro de 2022 ainda. Gente, olha só que coisa. Olha só que coisa. 22 de janeiro de 2022. É, vai vencer no dia 31 de janeiro. Não, dia 31 de janeiro de 2022. Que coisa é. Aqui tem uma bolsinha. É da Patrulha Canina. Olha que bonitinha. Gracinha essa bolsinha. Eu imagino que isso aqui era algum enfeito, ó. Mas só tinha esse pedacinho. Só tinha esse pedaço. Mas é bonitinho, né? Pode deixar ver. É pra usar como brinco também, né? Tem essa sandalinha, coisa mais linda, gente. Olha só que graça. Só que não vem, só vem ela, né? E lá dentro ela não achou, não viu nada. Só tava essa mesmo. Que linda, né? Eu ia guardar pras oi, mas já que não achei uma, né? Não tem problema. E aqui tem... Ó, tem mais uma máscara aqui. Que linda essa máscara? É do Batman. É do Batman. E aqui tem essa orquídea linda, gente. Olha só que linda. Ela só tá um pouquinho quebradinha aqui, ó. E ela não morre, hein? Não morre. Linda nela. E olha o preço. 24 dólares, gente. Olha. Mas aqui, ó. Lixou, vai ficar perfeito. Vai ficar linda na sala. E aí, tem um foninho, ó. É da Jojo. 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 Jojo, gente. E agora acabou. Ela só fala Jojo, ela só fala Jojo. Que só tem, ó. Não tem mais nada, não. E tem esse cesto lindo, ó. Bem junto, né? Olha, ele tá cortadinho aqui, ó. Mas isso aqui, você dá um pontinho aqui, ó. Fica perfeito, né? Fica escura, né? Uhum. E olha que legal que tá escrito. Bem princesa mesmo, né? Pequena princesa. Uhum. Só faltava ter ali, pequena princesa Zobe, né? É. Ela não quer nada, né? E tem esse aqui, né, Vida? É. A gente achou, ó. Que bonitinha. Manquetinha. Será que ela é pra... Como fala, pra colocar na penteadeira, pra fazer maquiagem, essas coisas? Porque ela é bem delicada, né? Pelo tamanho dela. E tá perfeitinha, gente, ó. Quando eu vi, pensei que era pra computador, mas... Não, mas é muito pequena, né? Ó. Tá. Tá ótima. Tá. Gente, tem essas duas banquetinhas lindas aqui, olha só. Show de bola, hein? Olha que perfeição que elas estão. Não está rasgada. Não, tá perfeita. Olha só. Tem preço nela, hein? Tem. Preço. Só aquela ali que tá meio fora dela. Essa aqui é só encaixar, pessoal. É. Porque eu já olhei, é só encaixar ali. E olha lá. Era 83 dólares e abaixaram pra 60. É. É um bom dinheirinho, hein? Eu só, mas estão perfeitas e vão ficar lindas. Deixa eu colocar. E olha só, família, essa poltroninha aqui, olha. Que lindo, né? Show de bola. Show de bola. Não tá rasgada, não tá quebrada. Tá perfeita, tá perfeita. Tá linda junto com o outro sofazinho que a gente achou. Pois é. Deixa eu ver se tem preço aqui, vida. A gente gosta de preço. Olha lá. Olha aí. Tem mesmo lá, ó. Era 129 dólares e abaixaram pra 99.99. Ou seja, 100, né? Deixa eu arredondar. É. Um bom dinheiro, hein? Bom. E tem esses dois quadros lindos, lindos, lindos. Olha só esse aqui, gente. Olha que linda essa obra. Vamos colocar na parede pra ver se fica bom. Olha só, gente. Lindo, né? Que tal, hein? O que vocês acham se a gente colocar esse na parede aqui pra gente começar a filmar nossos achados abençoados aqui? Vocês acham que ia ficar legal? Se vocês gostam, comentem bastante se vocês querem esse quadro na parede, tá bom? E aí tem esse aqui também lindo. Eu só não vou falar desse, gente, porque esse aqui a Alainz falou que vai pro quarto dela. Então ela quer... Mas vou colocar só pra vender. Olha. Olha que lindo. Ah, é bonito, né? E acho que tem preço aqui, ó. Tem preço aqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Olha o pessoal lá. Quanto que era? 60 dólares depois foi pra 34,99. É, molhei também. Mas são lindos, né, gente? Olha só que... Olha que espetáculo. Eu acho isso muito lindo isso. Foi de bola, hein, pessoal? Foi de bola, hein? Foi de bola, hein? Então, ó, não se esqueçam. Se vocês querem esse quadro aqui na parede aqui, ó, comentem bastante, tá bom? Eu acho que vai ser uma coada colocada aí, né? Ah, mas claro, né? Então, gente, esse foi o nosso achado de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ir pra mais uma caçada junto com a gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. É isso aí, família. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau.